Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Bom, vamos lá, agora sim, são as minhas primeiras impressões sobre o Raspberry Pi 3 modelo B. Estou aqui botando várias ilustrações, ele ainda está ali na mesa, estou fazendo o teste. Olha, vocês não tem ideia do número de vídeos que eu gravei, apaguei, coloquei, querendo passar, ou conversando com o meu vizinho, são tantas informações. Vamos às respostas direta e práticas. André, você conseguiu assistir Netflix no Raspberry? Sim. Olha, um mínimo de lag, né, que eles chamam, umas travadinhas, mas não é sempre não, tá? Eles estão, vejo muita gente falando aí, 4K, 4K, nada. Ele só consegue, mesmo no YouTube, só consegue assistir vídeos de 720. 720, ou seja, em HD, 1280 para 720. Se você botar Full HD, 1080, acabou a imagem, ó, fica parado e o som fica passando. Esquece, tá? Esquece. Tem até merduzos sobre esse TV Box que estão anunciando por aí, mas vou até pesquisar mais sobre aquilo que o canal MMO falou, tá? Aquele mini alguma coisa, mini box, mini alguma coisa aí. Tá? Muito bem, André, então não vale a pena comprar, não, não é isso que eu disse, tá? Aí depende do que você pretende fazer. É o meu primeiro contato com essa plaquinha, tá? Tirei já até a câmera e guardei, que eu vou guardar ela para outro local. Tô tentando, gente, editar o vídeo. O que acontece? E salva o vídeo numa extensão. Eu vou poder mostrar para vocês aqui, através desse vídeo aqui. Mas colocar no editor eu não posso. Vou justamente abrir um aqui. Cadê o pendrive? Ó, tá aqui no pendrive. Tá? Nós vamos... Porque é o único jeito de eu mostrar para vocês, que só abre com aquele medium player que não é nem da Microsoft, é um que eles estão usando agora universal. Deixa eu passar para baixo. Já tá aqui. Isso, tá aqui. Muito bem, gente. A extensão, ele salva com a extensão .h264. Eu tentei enganar. Olha lá. Criei aqui um... Botei para mpeg4. Mas quando você clica, o que acontece? Olha lá. Não consegue reproduzir. Não é possível reproduzir. Tá ok. Aí eu tenho que usar esse daqui, porque aqui eu troquei a extensão. Como vocês estão vendo aqui, em vez de botar a extensão original, é H264. Olha esse aqui agora. Vamos lá. Vai abrir com esse... Ih, nem corre o negócio aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. A qualidade, gostei. O sensor é Sony. Como disse aí o colega do canal Café com Foto, né? O Mário Veloza. Na verdade, o sensor... Não, ele é produzido agora, ele é produzido pela Sony, né? Mas a Sony comprou a peça que o sensor, na verdade, era Toshibo, Itachi, uma outra marca aí. Mas não importa. O que importa pra gente é que o sensor é bom. Gostei da qualidade da imagem, tá? Deixa eu mostrar aqui um outro que eu fiz aqui. Deixa eu ver qual foi. Eu gostei da qualidade da imagem. O problema é que cadê para ficar grande? Ah, a tela cheia. Deixa eu parar aí, que tá uma bagunça mexendo. A qualidade do quadro que tá aparecendo ali atrás. Muito boa a qualidade da imagem. Gostei da definição do controle automático de branco. Gostei também. Só que eu tirei e guardei a câmera porque eu vou ter que usar ela num outro projeto. Eu vou explicar mais pra adiante. Olha lá, a coloração da pele. A pigmentação... A granulação. Gostei da... 8 megapixels a câmera, tá? Só que é uma lente que já vem com ela, né? Você tem que tirar aquela lente e botar outra. Mas vai ficar com outro vídeo. Deixa eu mostrar mais aqui. Cadê? Tem um outro que eu fiz aqui. Deixa eu ver se foi esse. É, eu acho que é esse daqui. Ó, que eu fui lá fora. Ah, e mudo, tá? Não tem microfone nenhum ligado. Só filmei só pra ver. Parece, parece-me que a lente parece que tá um pouquinho desfocado. Parece, né? Tem que dar um ajustezinho na lente ali. Quando eu vou mexer, vou mostrar de perto pra vocês ela. Ó, fui lá atrás. Depois de ir ela parada aqui na bancada. Apontei pra lá. A definição eu gostei. Gostei da definição. Só que eu tô falando. O problema é que não posso editar. Não tô achando um programa que consiga abrir. A não ser esse. Pra editar nem pensar. Tem que usar uma conversão. E o interessante... Eu vou mostrar aqui. Acho que... Ah, as fotos não tá aqui. Que pena. Ó, cadê? Vamos ver aqui um outro. Ó, de perto. Tá vendo? Eu vou rodar aí que eu peguei muitas coisas aí. Deixa eu ver. Você não consegue puxar aqui. Mesmo nesse vídeo aqui, você não consegue puxar. Você não consegue. Eu tava tentando fixar, afirmar ela na mesa. Eu gostei da qualidade, gente. Da imagem. Tá? Ó, de perto ela não vai pegar. Porque a lente não é pra isso. Eu gostei muito. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar mais um bocadinho aqui o vídeo. Que eu queria mostrar. Aquilo que dá o zoom. Lembra que eu mostrei pra vocês naquela imagem? De uma... De uma... De uma... Câmera Colpix, né? Nikon. Que você vai dando zoom. Fica todo pigmentado. Isso aqui não fica assim, não. Gostei mesmo. Gostei mesmo. Esse... De 18 megapixels. Pichititinha ela, mas... Porreta. Falta... Então eu guardei. Tá bom. Acho que aqui já é bastante. Deixa eu ver. Acho que meu filho apareceu aí. Tá tentando mostrar. Aqui você não consegue passar. O negócio não anda. Não tem como você adiantar o vídeo. Acontece alguma coisa. Ainda vou estudar sobre por que que ele salva com esse bendito formato. Ah, olha lá. Por que que salva com esse formato? Muito... Eu achei muito incômodo. Acho que ainda tem um aqui. Deixa eu ver nada de trabalho. Ah, eu filmei um pouquinho mais de perto. Colocando a lente. Isso aí, ó. Eu coloquei a lente da minha... Da minha câmera fotográfica na frente dela pra pegar de perto. Tá vendo? Vai pegar a própria placa. Olha lá. Coloquei a lente. Fui assim segurando. Mostra o foco pra segurar. Por isso que eu tenho algumas ideias sobre isso. Ok? Tá bom. Só queria mostrar aqui. Porque é o único jeito... É... De eu mostrar pra vocês. É através desse programa aqui. Pra dar um zoom aqui. Através do OBS que eu uso pra gravar. Ok? Bom, vamos lá, gente. Desculpa que eu gastei esse tempinho aí mostrando pra vocês que eu queria que você visse a qualidade. Tirei a câmera. Por quê? O que acontece, gente? Eu tô apontando pra cá. Não vou pegar ele ali não, porque tá todo plugado aqui sendo a bancada. Quando você enfia o cabo flat... Era só pra eu ter enfiado o cabo flat, que ele já tava entrando justinho. Eu ainda botei a trava. Quando você bota a trava, a trava marca o cabo flat. Não havia necessidade de fazer aquilo. Já tava muito justinho. Entendeu? Eu não vou puxar nada. Então eu tirei e guardei ela, a câmera. Que eu acho que eu... Não agora. Agora eu vou deixar passar. É daqui a uns dois meses, mais ou menos. Eu vou comprar o Zero. Eu vi uns vídeos com o Zero. Que eu vou fazer uma câmera fotográfica com o Zero. Ó. Vou passar logo a dica pra você que eu vi. Isso aqui é uma câmera fotográfica mecânica, tá? Já mostrei ela pra vocês aqui. Uma Zenith. Então, ela é mecânica. Mas eu posso aqui, segundo eu vi vídeos, tá? Segundo eu vi vários vídeos. Modificar ela, botar o sensor aqui dentro da câmera e prender como a Zero é pequena. E arrumar um jeito de prendê-la aqui. E transformar essa câmera aqui que eu vou ter uma imagem bacana fotográfica com ela. Bom. Só um teste que eu quero fazer. Porque eu vi várias pessoas fazendo isso. Eu achei muito interessante. Mas eu vou fazer com o Raspberry Zero. Porque ela é bem menor. E a câmera serve para os dois. E tem gente que fez o Raspberry. Porque eu não sei onde é que tá agora. Vou fazer um trabalho danado pra me achar. Eu vi um filmagem que o cara botou na moto. Gente. Que filmagem legal. Gente. Claro que não vai se comparar, gente. Isso aqui é muito mais prático e menor. Eu sei disso. Eu sei disso. Eu tô querendo mais aprender. Tá ok? Então vamos lá. Caramba. Já tô falando há quantos minutos? Oito minutos já. Gente. Serve pra ver o... Netflix. Netflix sim. Conforme eu for falando aí. Eu tenho uns vídeos já aqui. Acho que eu vou mostrar o Netflix pra vocês. E os joguinhos, André? Ó. Até comprei aqui. Pra devolver o do meu filho. Pra não ficar chateado. Ó, gente. Pra você trabalhar com o Raspberry. Você vai ter que comprar um. Esse adaptador foi 10 reais no camelô. 10 reais. Ele tem um negócio daqui. Eu que tirei. Ele vem com esse negocinho aqui. Eu tirei. Que isso aqui é afiado aqui pra caramba. Acabou me machucando. Bota um metal, caramba. Aí eu prendo aqui o cartão pra botar no computador pra formatar ele. André, como é que tá os joguinhos, tá? Os joguinhos? Bom. É... Coleção Atari joga bem. Neo Geo joga bem. PS Game Box também. Nintendo 64 é mais puxado. Pequenas travadas. Tem jogo que trava demais. Tá? Ele não consegue reproduzir. Tem gente que trava demais. É... Agora. O que eu achei legal é o... Tipo TV Box que ele tem. É o COD. Tá? Que já vem com um. Eu vou botar aqui pra vocês depois, gente. Os links, tá? Vou ter que fazer vídeo separado. Não tem condição. Tá? Os CODs. E uma coisa que eu achei interessante pra quem tem filhos. Tá? Eu pensei que o que eu... Minha ideia... O programa original que vem com ele. Gente. Que eu baixei diretamente o site de Raspberry. Ele é... É interessante pra quem tem filhos que tá preocupado com a questão de nudez e pornografia. Ele não deixa passar nada. Não deixa passar nada. Você pode botar à vontade. O que você quiser ali. Botar o nome pra procurar. Ele não deixa mostrar. Se escapar uma imagem que o pessoal botou até mesmo os vídeos de YouTube. Ele não deixa. Naturalmente. Sempre parece que não existe. É um purificador de internet. Então, quem tem filho, adolescente, que tá com receio de dar um computador por causa de certas coisas. É interessante, né? Porém, tem um ponto negativo. Qual é? Não conseguir... A impressora tá até aqui. O que eu tentei de plugar de impressora, gente. Não consegui. Só quando eu botei a versão do Ubuntu pra ele. Mas a versão do Ubuntu é pesada pra um lado. Você ganha de um lado e toma prejuízo de outro. Né? Inclusive, há erros, tá? Na... Na... Que não deveria haver. Que não deveria haver. Por quê? Erros quando você já... Logo que você carrega o Ubuntu, ele já dá uma falha. Não era pra ser por quê? Isso aqui é um hardware dedicado. Ou seja, é um hardware padronizado. Não tem desculpa. Quando você monta o seu computador, pode haver incompatibilidade entre hardware, incompatibilidade de software, que o software tem que lidar com muitos hardware diferentes. Mas não é o caso do Raspberry. O Raspberry, você tá ali travado. Tá padronizado. Esse aqui é um padrão. Daqui é o zero que tá apresentando aí. Esse aqui é o zero. Tá padronizado. O cara sabe qual é o chip. Sabe qual é a arquitetura todinha. Então, não tem desculpa de haver uma falha. Né? Faltou alguma coisa ali, realmente. Bonito, tá? Pluguei a impressora. Funcionou. Detectou a impressora na hora o Ubuntu. Né? É uma falha no... Ah, tá vendo? Aqui é o Raspberry Pi. O 3 e aqui é o zero. Ele é bem pequeno. Depois eu vou providenciar o zero pra fazer especificamente uma câmera fotográfica que eu quero fazer. Mas isso é outra história. Tem várias cases diferentes. Então, gente. Você que tá pretendendo comprar ele pra fazer um videogame, saiba que todos os que mostram ali o Nintendo 64, alguns já funcionaram e outros não. Vai travar. O Mario Kart vai legal, mas outros jogos pesados não vão rodar. Vai congelar. E tem mesmo assim o emulador, tem jogos que nem abrem. No Neo Geo tem muita dessa situação que nem abre os jogos. Tá ok? Deixa eu ver outra coisa que eu posso dizer pra vocês sobre eles. Eu ainda tô em estudo, gente. Eu ainda tô em estudos aqui. Nesse caminho, pelo menos eu achei os programas muito interessantes de games que dá pra você colocar no pendrive, tá? Que você vai ver aí a imagem, tá? Que eu com essa câmera aqui filmei, o do meu filho. Você já está vendo aí, né? Ou vai ver na sequência. De acordo com o tamanho, não sei se eu vou botar por cima disso aqui. Eu vou botar na sequência, mudo e eu falando aqui. Acho que eu vou fazer assim. Vocês estão vendo aí, né? Me ouvindo e falando. Então, o computador do meu filho é um dual core. Porém, realmente, ele tem uma plaquinha de vídeo simples. É uma GT. Não é nem GTS nem GTX. É uma GT, né? Basiquinha. Mas que, olha, rodou macio os jogos no pendrive. Por ver o computador dele, abriu com a qualidade. Não travou nada. Brinquei pra caramba. Tá? Brinquei pra caramba. E se alguns jogos não abrem, já não é nem por causa do Raspberry. Mas sim porque o emulador não consegue, né? Porque os melhores emuladores são para o Windows. Não tem jeito. Tá bom? Então, essas aqui minhas primeiras impressões. Ainda vou continuar testando, tá? Que eu quero fazer aqui um vídeo separado pra falar sobre o Retropie. Que eu, pessoalmente, fiquei muito assim. O Retropie nele. Então, aí que ficou pesado o Retropie. Tá? Esqueci o outro. Mbox, não sei o que. Box. Sempre eu esqueço o nome do outro. Rodou bem melhor. Eu vou mostrar aqui em vídeos separados, ok? Para aqui. Nossa, vida. Nossa, 14 minutos já falando aqui. Quero passar minhas primeiras impressões. Ah, tô vendo aqui. Tá? A entrada, ele tem... Você pode... Você tem saída pra televisão. Tá? Cabo HDMI. Mas também tem... É... Áudio e vídeo analógico. Pelo que eu entendi. Só não testei. Eu só não testei. Tá? Eu tenho o cabo da minha filmadorazinha. Vou ligar pra testar nessa câmera. Nessa televisão aqui. Que é interessante. O bacana, gente. Agora, o interessante é que ele é pequeno. Quando eu comprar a caixa, vai ficar legal. Você vai ter um computador portátil. Uma... Um media center portátil. Um... 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 Um game... Assim que se fala. Game box, né? Portátil. Você vai na casa de um colega. Vão se divertir. Vai ter uma festinha. O pessoal vai passar uma tarde. Um churrasquinho. Bota a televisão lá. Lá você liga. Não está preocupado com nada. Nem todos os jogos vão funcionar. Mas muitos jogos vão funcionar. Tá? E eu pretendo com um colega meu. Ele está querendo elaborar. Até de repente. Se vocês estiverem interessados. Eu estou vendo aí. Se eu consigo um pendrive. É um preço. Um pendrive decente. Não uma porcaria. Comprar uma porcaria, né? Um pendrive decente. Já colocar tudo configurado. Para você vender. Entendeu? Vim para ver se eu consigo. Achei muito interessante. Um colega vai me ajudar aí. Para você botar no computador. Você pula no computador. Dá o boot. Usando o menu a tecla F11 ou F12. Que normalmente são esses assim mesmo. E você pula pelo pendrive. Gente. Você joga para caramba. Muito legal. Bom, para por aqui já. Nossa. Quase 15 minutos. Obrigado pela sua atenção. E eu vou fazer. Me faça as perguntas. E isso vai me ajudando a desenvolver os vídeos. Sobre o Raspberry. Tá? Ainda estou em teste. Fazendo muitos e muitos testes. Vamos lá. Tchau, tchau. Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.